Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra! Vamos às notícias do Flamengo, meu querido! Vamos estar batendo um papo aí, tá, meu parceiro? Sobre o Paulo Souza, na entrevista coletiva ontem, ficou meio bolado, a gente vai estar repercutindo, vou dar minha opinião sobre essa situação. Vamos estar falando sobre Fernandinho, rapaziada, que pode estar vindo de graça para o Flamengo. Vamos falar sobre Gabigol, sobre várias situações, então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu parceiro, tem um botão vermelhinho aqui embaixo escrito inscrever-se, enorme, gigante, estratosférico, aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like para você ficar por dentro de tudo. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro! Vamos às notícias do Flamengo, olha só! Botafogo tenta a contratação de Michael ex-Flamengo. Botafogo ofereceu 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atacante Michael ex-Flamengo. Mas o Aulilau descartou completamente a negociação, rapaziada. Está aqui a informação do jornalista André Hernan, ex-Grupo Globo, era do Grupo Grupo Globo até um tempo atrás, confirmando que o Botafogo tentou contratar o nosso Micha, mas não conseguiu. O Botafogo está tentando repatriar os ex-Flamengo tudo aí, né? Cuejá, Michael, mas o problema é dele só repercutir mesmo, porque se trata do Michael. Eu gosto muito do Michael, né? E vim aqui trazer essa informação, beleza? Cara, vamos falar agora rapidinho, bem rápido mesmo, sobre o Tajeres, cara. Olha só o que aconteceu. Após a partida contra o Flamengo, o Tajeres surpreendeu a todos ao deixar o vestiário do Maraquinã limpo e organizado, ainda com o presente da imagem para o mais querido. Deixa eu mostrar pra vocês a imagem aqui. Olha que bacana que eles deixaram lá para o Flamengo no vestiário. Deixaram um livro escrito As Maravilhas de Córdoba, deixando valores e espírito de melhoria e esforço para continuar crescendo. Olha que simpático esse clube, o Tajeres de Córdoba. A gente deu uma brincada aqui no pré-jogo mostrando as tragédias, claro, brincando. Bem bacana aí o Tajeres de Córdoba deixando o vestiário limpo, deixando aí um presente lá para o Flamengo. E deixou os três pontos também. Estou brincando, tá, Tajeres? Mas, pô, três pontos importantes aí na tabela para a gente seguir no nosso objetivo, meu parceiro. Ó, o Gabigol é o brasileiro com mais gols por um único clube na história da Copa Libertadores da América. O Gabigol tem simplesmente 23 gols, meu parceiro. Uma parada assim simplesmente absurda. E, cara, eu realmente não entendo. Tudo bem, eu respeito. Nós vivemos num país democrático. Cada um tem o direito de emitir a sua opinião. E ninguém, não deixe ninguém jamais desqualificar a sua opinião e se achar superior a você, porque isso é falta de humildade, cada um tem essa opinião. Mas eu realmente não entendo. Porque certos torcedores do Flamengo não gostam do Gabigol, né? Falam mal do Gabigol, falam que o Gabigol tinha que sair do Flamengo, o Gabigol aqui. Eu sei, cara, final da Libertadores 2019, o cara foi lá e faz gol. Na outra Libertadores que a gente perdeu, o cara fez gol. Na final do Carioca o cara fez gol. O cara é o jogador com mais gols do Flamengo atual, da temporada. Com mais gols em um clube na Copa Libertadores. E por que o pessoal bate tanto, né? Eu bato também no Gabigol por certas atitudes, às vezes meio nervosinho, tomando cartão amarelo aqui. Tomou um cartão amarelo ontem. Mas realmente não entendo, certo torcedor tem até raiva do Gabigol, né? Realmente não entendo. E aí o Gabigol, ele veio, teve até um companheiro lá, seguidor do canal, ó. Um beijo, um abraço pra você que me cumprimentou lá no camarote, né? Ele é revoltado com o Gabigol, respeita a sua opinião, tá, meu companheiro? Se estiver me assistindo aí. Mas eu realmente não entendo essa raiva, né? Pelo Gabigol. É outra coisa. O Gabigol, em visto desses torcedores, imprensa, ele foi até o Twitter e botou assim. Botou os dados dele lá. 163 jogos, 115 gols, 28 de pênalti, 35 assistências. Na atual temporada tem 16 jogos, 11 gols e 1 assistência. E ele botou lá, hahaha, fora Gabigol. Meio que debochando da cara dos críticos. Acho também que ele tem que fazer esse tipo de coisa. Faz ok o Twitter dele, ele faz o que ele quiser, não quero cagar regra. Odeio quando eu tô sentindo que eu tô cagando regra. Pra mim, o cagador de regra é o pior ser que existe. Mas, enfim, o problema dele, mas acho que ele não deveria fazer isso, mas também não vou ficar aqui cerceando o direito dele postar alguma coisa no Twitter, tá? Porque ali ele meio que ofende a torcida, entendeu? Fora a Gabigol, aí parece que tá falando com a torcida, coisa... Mas beleza. Vamos lá. Rapaz, a coletiva do técnico do Flamengo ontem, o Paulo Souza... Cara, de fato, as coletivas do Paulo Souza são boas. São boas as coletivas do Paulo Souza. Ele fala sobre o jogo, ele fala sobre isso, ele fala sobre tudo. Ele não foge de pergunta e eu acho isso uma qualidade, tá? No nosso treinador. Ontem, né, ele foi perguntado a ele sobre notícias relacionadas que estão pipocando ao Jorge Jesus. E aí ele comentou, de forma até meio estressada ali. É normal que os torcedores tenham simpatia por alguém. O que não é normal é ter uma certa direção passional por A ou B. Tá falando da imprensa, não sei se ele tá falando de mim, youtuber também, mas enfim, tá falando da imprensa. E ele botou, isso não me parece respeitoso mesmo por vocês. Aí ele direcionou claramente a imprensa. Cara, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Ele deve ter mandado esse recado principalmente pro Benja, né, que trouxe a informação de que o Jorge Jesus teria dito a ele que quer voltar ao Flamengo, que ele gosta do Flamengo. Essa informação pipocou, viralizou, repercutiu aqui no canal também. É o seguinte, o Benja, ele é um jornalista. O jornalista, ele tem a informação? Tem. Ele tem que soltar, irmão. Independentemente de qualquer coisa. O jornalista, o papel dele é o quê? Dar a informação. Ele tem a informação de que o Jorge Jesus queria voltar ao Flamengo. Tem a informação? Então, solta a informação. Tá? Acho isso. Acho também que o Paulo Souza não deveria ligar pra isso porque, cara, é inevitável. O Jorge Jesus, ele fez um grande sucesso no Flamengo. Ele venceu uma competição que o clube não vencia há 38 anos, né? O cara que nasceu em 1981, quando completou 2019, ele completou 38 anos. Ele não tinha visto o time vencer a Libertadores, então ele vence a Libertadores, ele vence o Brasileiro. Com a maior pontuação da história, o Jorge Jesus está na história do Flamengo. É normal. É normal que aconteçam comparações. Então, acho que o Paulo Souza, ele tem que focar no trabalho dele. Ele tem que focar em corrigir os problemas do time e ignorar isso um pouco. Porque se ele for ligar pra que A ou B está falando, vai ficar realmente difícil. Porque, irmão, tem comparação. Tem comparação. As pessoas vão comparar todo o tempo, no debate esportivo, pela notícia do Benja. Aqui os canais de YouTube incluem isso também. A gente vai repercutir. Eu sei que tem gente que vai comentar aí. Ah, vocês estão tumultuando o ambiente do Flamengo. O que está tumultuando o ambiente do Flamengo é o desempenho do time em campo. O que tumultua o ambiente é, de repente, o time não ter aquela fome de meter um... O Palmeiras meteu oito ontem. O Palmeiras fez tudo bem. É um trabalho mais consolidado do Abel Ferreira. Pra mim, aquele petroleiro lá é um time muito mais fraco. Mas, gente, pra mim, o Flamengo pode jogar mais e deve jogar mais. O Paulo Souza tem que corrigir esse problema do time. Tudo bem. Tem jogadores que estão fora. A gente tem aí o Fabrício Bruno está fora. O Pablo está fora. O Rodrigo Caio está fora. O Ayrton Lucas está fora. Esse time vai ser encorpado ainda. Acredito que sim. Vai ter uma melhora quando esses jogadores entrarem no time. Mas o Paulo Souza precisa corrigir sérios erros ali. Como, por exemplo, o buraco que fica na transição. Quando o time está com a bola, perde a bola e sofre um contra-ataque. Fica um buraco nas laterais do campo do Flamengo. Fica um buraco. O time, como ele falou, é um sistema híbrido. Que com a bola é três zagueiros, sem a bola é uma linha de quatro. Nessa transição do três zagueiros para a linha de quatro, está lento. Está lento demais. O cara pega a bola, toca rápido. Está um buraco ali. E foi assim que o Flamengo tomou gol ontem. Não pela lateral. Porque o cara tocou a bola entre o lateral e o zagueiro. Mas estava um buraco ali. Porque isso não está bem azeitado ainda. Aí o Davi Luiz, os volantes completamente perdidos. O Davi Luiz sai da defesa. Vai lá dar um bote como se fosse um volante. E aí o Davi Luiz vai cobrir um buraco e deixa outro buraco na defesa. O cara toca de calcanhar igual o Tagé. Outra coisa, transição para o ataque. Está lento também. O Flamengo recupera a bola e ele bate para o ataque rápido. Pega, olha, toca, volta. Aí o adversário vai e se reorganiza ali. Acho que tem que melhorar isso também. Acho que esses são os pontos que precisam ser evoluídos no time do Flamengo. Em um momento eu falei aqui para demitir o Paulo Souza. Gosto do Jorge Jesus. Gosto do Jorge Jesus. Vocês sabem disso, não é segredo para ninguém. Mas em um momento eu falei para demitir o Paulo Souza. E eu falei que se demitirem o Paulo Souza, que não tem que cair só o Paulo Souza. Tem que cair mais gente no Flamengo. Eu falei isso para vocês. E outra coisa que eu estou do lado do Paulo Souza é o seguinte. Ele pediu a contratação do tal volante boxe-to-boxe. A diretoria não deu a contratação para ele. O Otávio, que estava sendo especulado, está jogando uma barbaridade lá no Atlético Mineiro. E aí, como é que faz? Aí o cara vai cobrar. Aí o cara cobra. Pediu fulano, não veio. O cara vai cobrar e está no direito dele de cobrar. Ontem a torcida da virada, do intervalo para o segundo tempo, criticou o Marcos Braz, xingou o Marcos Braz. Eu sinceramente não escutei. No entanto, a Bellicosta, através do Twitter, está relatando aqui. A torcida cantou Marcos Braz, vai, enfim. Não vou ficar xingando o dirigente aqui. Falando que o Flamengo não precisa dele. É aquele canto que vocês sabem que a torcida canta. O que eu acho é o seguinte, gente. Agora a gente vai ter uma sequência pauleira. A gente pega o São Paulo no Maracanã do meio. O São Paulo tomou o baile do Palmeiras. Não é fácil. Não é fácil vencer esse time do São Paulo. Esse time do São Paulo é bem treinado pelo Rogério Senna. A gente vai pegar o Palmeiras do Abel Ferreira, que a gente sabe que é um time bem treinado do Maracanã. E esse jogo contra o Palmeiras é o primeiro jogo pós-final da Copa Libertadores. Vai ter, de fato, um ingrediente especial nesse jogo. Principalmente para o senhor Andrés Pereira. Não sei. Olha o que eu estou falando para vocês. O jogo contra o Palmeiras é daqui a uma semana. Vai começar uma repercussão. Vai ter torcida do Palmeiras ou não vai ter? Por quê? Porque antes de acabar a pandemia, não podia ter torcida do Flamengo lá no Allianz Parque. Vai ter torcida do Palmeiras aqui? Quero saber. Quero saber. Vai ser um outro problema que vai ser divulgado já já. Isso na imprensa. A gente vai repercutir aqui. O Andrés vai pegar na bola. Se tiver torcida do Palmeiras, os caras vão pegar no pé do Andrés. E aí vai ser um jogo especial. Vai ter um molho especial esse jogo do Palmeiras. E o Flamengo não pode perder esse jogo de forma nenhuma. E de preferência ganhar o jogo. E aí, depois do São Paulo e Palmeiras, tem simplesmente Atlético Paranaense na baixada. Que também é um jogo difícil. Então assim, São Paulo e Palmeiras é um teste de ouro para ver se de fato o time do Flamengo está evoluindo. porque com todo o respeito ao Tagéries, os caras simpáticos foram lá, deixaram um presente, coisa e tal, para mim não é parâmetro de análise. Com todo o respeito. Eu quero ver agora. São Paulo... Sabe por que eu falo isso, gente? Pessoal... Ah, você critica muito. Gente, eu falo isso pensando lá na frente. Porque quando bater oitavas, quando bater quartas de Libertadores, essas molezinhas vão acabar. Vai ser só pedreira. Aí o time é eliminado. Ah, Pedro, você estava elogiando o time o tempo inteiro, agora você está criticando, então eu não quero ser engenheiro de obra pronta. O Flamengo jogou bem ontem. Dá para jogar mais. E vamos ver esses testes aí contra São Paulo, Palmeiras e Atlético Paranaense. São jogos difíceis, de fato. Se o time for bem nesses jogos, aí eu falo, ó, realmente o time está em evolução. Não tenho nada contra ninguém aqui. Eu quero o melhor para o meu Flamengo. Então, apenas isso. Vamos lá. Vamos falar uma informação do Rodrigo Matos aqui, gente. Oposição do Flamengo apresentou um projeto para só ter gestor profissional em todas as áreas do clube. Acabariam os vice-presidentes temáticos. Haveria um conselho diretor a quem os profissionais se reportariam diretamente. O projeto é de autoria de Rafa Strauss, vice-administração na gestão do Bandeira de Mello. O próprio Bandeira assina a proposta da emenda do estatuto com aliados em um total de 65 conselheiros. Há eleitores de outros grupos também. uma baita proposta, uma boa proposta para, como é que eu posso dizer, profissionalizar ainda mais o Flamengo nos setores do clube de contratação, de cobrança de jogador, de supervisão. Enfim, gostei da proposta aí que estão fazendo. 154 milhões para tirar Gabigol do Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Santana, o Atlético de Madrid estaria disposto a desembolsar 30 milhões de euros, cerca de 154 milhões para tirar o artilheiro do mais querido. O namoro entre Atlético de Madrid e Gabigol já vem acontecendo há algum tempo. E segundo o esporte em portal fichares.net, o nome do atleta agrada ao técnico Sumeone. O Vene vem na contramão dessa informação e diz que não existe nada no momento. Mas eu não duvidaria do Atlético tentar a contratação do Gabigol, só não acho que vai chegar nesses valores. Porque o Gabriel, como eu já falei, tem uma passagem na Europa e coisa e tal. Segundo a central do GR, a jornalista Nadia Mauá, que cobre o dia do Atlético Paranaense, dos clubes lá de Curitiba, diz o seguinte, Flamengo faz sondagem pelo volante Fernandinho, meus amigos. O Flamengo enxerga o jogador como uma oportunidade de mercado, tendo em vista o currículo de Fernandinho no Manchester City. Tá, meus amigos? Meus amigos, o Fernandinho tá na idade X já, tem 36 anos, em maio agora completa 37, realmente, eu gosto do Fernandinho, acho ele um bom jogador, mas realmente é uma idade já, né, avançada. Quero saber a opinião de você, torcedor do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amarela o seu like, beijão, tamo junto, galera, são os Sons Brunegres.